Sr. Presidente, Srs. Deputados, As recentes declarações do ex-governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, expuseram à luz do dia aquilo que podem ter sido interferências inaceitáveis do Primeiro-Ministro junto de uma entidade pública independente. Interferências que a terem ocorrido reputam-se de graves, ilegais e, tanto quanto sabemos, inéditas na democracia portuguesa. O Sr. Primeiro-Ministro optou pelo silêncio e pela ameaça da instauração de processos judiciais que até se desconhece se foram, na verdade, instaurados. O Primeiro-Ministro até agora não respondeu e se não respondeu é porque talvez não consiga disfarçar uma verdade que não pode ser desmentida, o que esconde António Costa. Refiro-me concretamente à alegada ação do Sr. Primeiro-Ministro a propósito da decisão do Banco de Portugal em rejeitar conceder idoneidade a Isabel dos Santos. Idoneidade que só o regulador, em exclusivo, era legalmente capaz de escrutinar e conceder e que nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito não ocorra à luz de critérios de inoportunidade ou ponderações sobre os impactos nas relações com os chefes de Estado de outros países. Mas também às diligências que o Sr. Primeiro-Ministro ou o Ministro das Finanças encetaram junto das instituições europeias à revelia do Banco de Portugal no processo Banif, que poderão ter prejudicado a venda do banco ou a limitação da capacidade da ação do regulador no exercício dos seus poderes próprios. Sr. Presidente, Srs. Deputados, No passado dia 23 de novembro, o PSD responsavelmente dirigiu ao Sr. Primeiro-Ministro um conjunto de perguntas muito concretas que ainda não foram respondidas. Perguntamos desde logo se o Sr. Primeiro-Ministro contactou o Dr. Carlos Costa sobre a decisão de recusa de reconhecimento da idoneidade a Isabel dos Santos pelo Banco de Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro terá feito um telefonema que não negou ter feito ao então Governador Carlos Costa. Qual era o objetivo desse telefonema? Pretendia influenciar a decisão do regulador? António Costa não poderia desconhecer que a sua interferência eventual era ilegal. O seu objetivo era ajudar Isabel dos Santos? Mas se o Sr. Primeiro-Ministro diz que não era, então porquê é que ligou ao Governador? Estas dúvidas são legítimas, atendendo até ao facto de sabermos que num outro momento António Costa ajudou mesmo a empresária angolana com a aprovação de uma lei à medida para permitir a esta trocar a sua participação no BPI por um reforço no BCP. O Governo é interferir em interesses privados usando também o poder legislativo, como o PSD em devido tempo denunciou. Já sobre o Banife sabemos hoje duas coisas. Em primeiro, que a carta de 14 de agosto de 2016, enviada por António Costa às instituições europeias e as suas intervenções podem ter precipitado a queda do banco e sabotado o processo de venda que estava em curso. O ex-governador é muito claro ao afirmar esta possibilidade, o que pode ter conduzido a que António Costa tenha levado os contribuintes a terem de suportar um custo de 3,3 mil milhões de euros com o Banife. Em segundo lugar, sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro agiu com vista a ter ganhos partidários, criando uma narrativa sobre o sistema financeiro com vista a atacar os seus opositores. E essa ação não defendeu o interesse nacional. António Costa e Mário Centeno prepararam um caminho para entregar o Banife ao Santander num possível negócio de favor. Essas ações poderão ter interessado ao Governo, aos interesses espanhóis, à DG Comp, mas não aos portugueses que foram chamados a pagar a conta. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSD é o único partido de oposição que tem o poder protestativo de requerer uma comissão de inquérito, que é o instrumento de último recurso para escrutínio parlamentar após e quando os outros meios não bastam. Desafiemos primeiro o Dr. António Costa a responder às nossas questões e que não se escude nas muralhas do silêncio. O autocargo que exerce e a responsabilidade que tem exija-lhe que responda ao PSD e aos contribuintes portugueses. Desafiemos.